Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou estar passando uma dica bem rápida e simples que é quanto ao áudio do WhatsApp. Vocês sabem muito bem que o WhatsApp tem uma função que desativa os tiques azuis, né? Que é aqueles famosos... Ah, você leu, né? Aquele lá. Que você sabe que a pessoa leu a sua mensagem. Então, quando você manda uma mensagem de áudio, você, né? Infelizmente, a mensagem de áudio fica azul. Mensagem de áudio. Fica dois tiques azul e o micro-caninho fica azul também. Toda pessoa recebendo fica meio verde, né? Não sei se são todas as versões, mas geralmente fica verde e quando você escuta, fica azul. Não fica apagada, né? Por mais que você desative essa função. Então, o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó. We Read for WhatsApp. Esse símbolo aqui que você vai baixar no Play Store. O que acontece? Esse aplicativo, ele capta as mensagens que você recebe e leva pra dentro dele. Então, assim, os áudios que você escutar lá não irão ficar azuis pra pessoa. Você vai escutar normalmente e não irá alertar a pessoa que você escutou este áudio. Porém, escutando por dentro deste aplicativo. Beleza? Se você ir no WhatsApp e escutar por lá, vai ficar azul da mesma forma. Então, é um aplicativo e outro. Você terá que utilizar de outro aplicativo. É bem útil pra algumas coisas, tá? Porém, assim, acho que é bom utilizar... Não sei, assim, eu utilizaria apenas pra quando eu precisasse mesmo. Não sei se ficaria com ele no telefone direto. Até mesmo que qualquer mensagem que chega, ele dá uma alarmada. Tá? Ele dá um... Parece três pontinhos em cima com o símbolo de um balão, que é tipo, parece mesmo do ícone. Ele dá uma alarmada. Aí vai de pessoa pra pessoa, você quer deixar direto. Ou... Não, vai de caso pra caso. Mas o aplicativo é bem bacana. Funcionou comigo, sim. Eu ia fazer um teste aqui, gente, mas é porque, né, não tô conseguindo fazer, gravar e fazer um teste aqui. Porque eu não tenho outro telefone pra fazer junto a junto aqui. Mas é bem útil, sim. Tá? Funciona. Testei. Funcionou comigo. Funcionou comigo. É... Achei interessante. Não imaginei que tivesse, né? E... WhatsApp corrige isso aí, tá? Corrige isso aí, porque se a pessoa desativa essa função de dois tiques é porque ela não quer que a outra saiba que, né, você leu. Então, por favor, né? Então saiba também que você escutou o áudio. Não adianta não ver as mensagens. Ah, mas ela não viu as mensagens, mas escutou o áudio. Né? E a pessoa, como é curiosa, quer escutar o áudio. Né, gente? Quem que não quer escutar um áudio do WhatsApp que chega, você fica muito curioso. Então não tem como. É difícil você dar essa barrada aí. Mas é isso aí. Beijos e abraços pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening?